Olá meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, vamos sempre tirar uma dúvida. Pessoal, eu tenho uma notícia urgente para falar, para dar de alerta para vocês, para quem está nessas condições. O INSS está fazendo revisão de pagamento, você assista com atenção para saber se você vai ser afetado. O INSS está revisando pagamentos de aposentadoria, de pensões, auxílio-doença com o objetivo de identificar e corrigir erros de cálculo de valores. Isso não é pente fino, tá pessoal? Esse é um outro tipo de revisão. Esses pagamentos, né, as diferenças, se o valor que você recebe estiver abaixo do correto, a cobrança também de valores indevidos, se o valor que você recebe estiver acima, né, o INSS pode cobrar a diferença de você. Olha aí, ó. Se você estiver abaixo, você pode ter a oportunidade de acertar o que você está recebendo de benefício. E só que se estiver acima também, o INSS pode te cobrar o que ele pagou a mais, tá? Para você saber se você está nessa revisão ou não, o INSS está notificando os segurados afetados por carta ou por e-mail, tá? Na notificação, você vai encontrar informações sobre o motivo da revisão, o valor da diferença a ser pago ou recebido, tá? E como você proceder para regularizar essa situação. Olha que informação importantíssima, tá, pessoal? Isso não é pente fino, isso é um outro tipo de revisão que está fazendo, tá? Se você concordar com o valor da diferença, por exemplo, que você tem a pagar, tudo bem, né? Você segue as instruções da notificação para regularizar a sua situação. Se você discordar do valor da diferença, você pode entrar com recurso no próprio INSS, tá? Olha como é importante, tá? Isso está acontecendo agora, tá, pessoal? Isso não é para depois e também não é pente fino, tá? O pente fino é outra coisa. Essa revisão que está sendo feita é em questão de pagamentos, tá? O INSS está falando que tem casos que está pagando abaixo, né? Do que o segurado deveria receber, é uma oportunidade de corrigir isso. Mas também se ele pagou valores acima do que deveria ser pago, ele pode pedir a restituição desses valores, tá? Bom, nós vamos falar nesse vídeo algo também muito importante com relação à incapacidade parcial, tá, pessoal? Existe uma limitação ou uma redução do desempenho dos segurados nas atividades habituais. Entretanto, né, esse colaborador, esse segurado, ele pode exercer outras funções na própria empresa onde trabalhava ou mesmo uma nova oportunidade de emprego. O que pode acontecer com o segurado que adquirir uma incapacidade parcial ou permanente? Assim como comprovada a incapacidade permanente, né, o segurado vai receber um benefício pago mensalmente pelo INSS. Além disso, ele pode ter direito também à aposentadoria por invalidez. É necessário que esse segurado, ele tenha contribuído, tá, com a Previdência Social, com o INSS, por um determinado período, tá? Então, tá dizendo o que aqui? Essa incapacidade parcial, ela pode ser transformada numa aposentadoria por invalidez. Agora, será que vale a pena, pessoal? A incapacidade parcial é aquela, né, capaz de limitar o desempenho e atribuições desse segurado sem ter risco de morte ou agravamento. Agora, a permanente é aquela, né, que impede o desenvolvimento de atividades laborais. Sejam elas da mínima, a mais alta, né, a forma de trabalho, você fica incapacitado, inclusive para a reabilitação, que seria a aposentadoria por invalidez, tá? Agora, também cabe alertar que incapacidade é uma coisa e deficiência é outra, tá, pessoal? O que é um acidente, né, com incapacidade parcial? Olha aí, ó, vamos entrar. Os tipos, né, de acidentes que podem... A invalidez parcial, ela ocorre quando há perda parcial das funções, né? Por exemplo, uma pessoa sofre um acidente e perde uma visão em um só olho, né? Isso seria parcial. Agora, a total ocorre quando há uma perda total, por exemplo, da visão. Aí não tem como, né? Se você perder um olho e continuar enxergando com o outro, isso é uma parcial. Agora, você... Cegueira total, não tem jeito, né? Bom, é igual a doença, né? Incapacidade parcial significa que uma pessoa que não perdeu completamente suas habilidades, mas temporariamente ela experimenta uma redução significativa, né, para realizar certas atividades de forma que possa estar apto, por exemplo, para receber aí o auxílio-doença ou mesmo o auxílio-acidente, tá? O auxílio-acidente nós já falamos e vamos completar aqui, pessoal. É muito importante você saber, tá? Para você dar entrada no auxílio-doença, você sabe que é necessário você marcar perícia no INSS, levar todos os documentos seus de identificação, inclusive tudo que comprove que você está incapacitado, né? Seria exames, laudos, receituário médico, prontuários, tudo que você puder levar para comprovar que você está incapacitado. O auxílio-acidentário, ele é concedido para segurados que sofreram acidente de trabalho ou adquiriram uma doença ocupacional, tá? Se você contraiu a doença e suspeita que ela ocorreu devido ao ambiente ou as más condições de trabalho que você é obrigado a enfrentar para realizar suas funções, é possível sim que seja uma doença ocupacional. Nesse caso, tá, se essa enfermidade lhe incapacitar para o trabalho, você tem direito a se afastar e receber um tratamento, tá? Por isso é necessário que você solicite o auxílio-acidentário. Tem uma briga muito grande, pessoal, quem desconhece, né? Muitas vezes, leis, quem desconhece o INSS não sabe. Muitas vezes a doença é causada, e sim, por causa da profissão, né? Por um má ambiente de trabalho, pela falta, por exemplo, de um equipamento de segurança, a exposição desse segurado a um ambiente, por exemplo, que tenha contágio de vírus ou, por exemplo, que ele vá respirar produtos químicos. O que a empresa faz nesse caso, né? A empresa, ela tem que ser responsabilizada por isso, né? Uma empresa que tem essas condições de trabalho e esse funcionário, ele deve estar totalmente protegido, seguro para evitar esse tipo de coisa. Quando acontece, a empresa, não, não, não foi aqui, não. E ela coloca um batalhão, né, de advogados, né? Não quer emitir, por exemplo, a CATE, né? Que a CATE é o comunicado de acidente de trabalho. É diferente do auxílio-doença comum, vocês estão vendo, né? Nós estamos falando do auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença comum, ele não tem CATE, tá? Ele não tem CATE. Você é encaminhado, você passa no médico, 15 dias de afastamento, a partir do 16º dia, você passa a ter responsabilidade aí do INSS. Já o auxílio acidentário, é emitido a CATE, que é um comunicado de acidente de trabalho. Nesses casos, esse segurado, ele tem todo o direito garantido, tá? O que impede, muitas vezes, de você receber o auxílio-doença, é, por exemplo, se essa lesão que você teve, também é uma das jogadas que as empresas usam. A lesão que você teve, você, por exemplo, já existia o problema, antes de você contribuir com o INSS, antes de você começar a fazer as suas primeiras contribuições, o que acontece? Isso não lhe dá direito ao benefício. A empresa alega isso, não. Por exemplo, ele já tinha esse problema de saúde antes de entrar na empresa. Mas existe casos que acaba acontecendo um agravamento, por exemplo, da doença, exatamente pelo trabalho da pessoa. E nesses casos, existem exceções, sim, tá? Que são reconhecidas. A pessoa poderia ter, por exemplo, um problema respiratório, antes de contribuir com o INSS. Mas ela entrou numa empresa que tem produto químico. A empresa não forneceu a segurança necessária para essa pessoa. E essa doença, que já existia antes da pessoa estar na empresa como funcionário, ela teve um agravamento devido à função que essa pessoa está exercendo. Então, a empresa tem responsabilidade. Isso é a lei. Então, o que acontece? A empresa vai brigar falando que não. De jeito nenhum. Eles não têm culpa de nada. O pedido, né? Ele pode ser feito nesses casos, se houver agravamento da condição. O benefício também não é concedido para quem, por exemplo, foi preso em regime fechado, tá? O que precisa ter direito para o auxílio-doença, né? Bom, você tem que agendar uma perícia, né? Pode ser feito aí pelo portal meu INSS. Hoje, né? Até abril, pelo menos, não precisa fazer esse agendamento. Você tem que enviar toda a documentação sua, né? Comprovante, por exemplo, de residência, laudos médicos, histórico cirúrgico, receituários médicos, tudo comprovando, né? Nesse laudo médico, inclusive, o CID da doença que você está, um histórico do que aconteceu, da sua incapacidade, né? O que está provocando em você. Tudo isso é muito importante para você conseguir conquistar o auxílio-doença, tá? Agora, para você comprovar, por exemplo, a doença ocupacional, é necessário você passar para a perícia médica, tá? Se aprovado, você vai receber diretamente do INSS o auxílio-doença acidentário até, por exemplo, a sua recuperação. E quando você, por exemplo, se recuperou, volta à empresa, você tem instabilidade ainda de 12 meses, tá? O INSS, ele assegura, né, para esse segurado, essa estabilidade. Mas também, o que acontece? Se se estender por um período longo e não está tendo, por exemplo, uma melhora, em vez do perito ir da alta e mandar você de volta para a empresa, eles encaminham você para a reabilitação profissional, tá? Agora, a reabilitação profissional, ela pode ser enviado, inviável, né? O segurado, ele continuar com o problema, não ter condições nenhuma de recuperação. Aí, nesses casos, o que acontece? Ele sai da recuperação, da reabilitação profissional e continua recebendo o auxílio-doença acidentário, tá? O auxílio-doença acidentário, ele dá direito a alguma indenização com relação à empresa? Sim. Dá direito, sim. Se você comprovar, como nós estávamos falando, que a doença ou a incapacidade, né, de um acidente, ela foi causada por negligência, imperícia, falta de equipamentos, de segurança com relação à responsabilidade da empresa, sim, você pode, inclusive, receber um bom dinheiro de indenização. E caso você tenha perdido um membro, ainda dependendo da situação, você pode se aposentar por invalidez, tá? É o que eu falei, né? Você precisa estar preparado numa situação como essa, porque vai vir um batalhão de advogados. E a responsabilidade do INSS? Você, por exemplo, tem direito ao auxílio-doença acidentário, está com toda a documentação, o INSS nega, te dá alta, uma alta indevida. O que acontece? O INSS também pode ser processado? Pode, pessoal. O INSS, nós já falamos também, ele não é livre, tá? De processo. Você pode, inclusive, processar o INSS e o perito. O perito também tem responsabilidade, ele é um médico, ele tem que ter ética médica. Não é assim, simplesmente, ele chegou de mau humor e ele vai tratando todo mundo de qualquer jeito, dando alta para todo mundo. Não é assim, não. Existe responsabilidade. Você, num caso, por exemplo, uma situação que coloca em risco a alimentação da sua família, as suas contas, você ter um prejuízo financeiro, emocional, devido à irresponsabilidade, à demora do INSS, ou mesmo, né, o distrato de um perito, né, o mal trabalho exercido por um perito, você pode. É claro que tem que ter provas, né, pessoal. Na justiça, quando você entra na justiça, não adianta você sentar na frente do juiz e contar uma história. O juiz vai perguntar para você, tudo bem, você tem razão, e cadê a papelada que você tem aí para comprovar tudo isso? Ah, doutor, eu não tenho papel, eu não tenho como comprovar. Foi só de boca. Ninguém vai conseguir uma causa na justiça dessa maneira. Tudo isso deve estar documentado em vídeo, em áudio, qualquer coisa que você tenha para comprovar, tá? Outra coisa, o auxílio doença acidentário, ele é cumulativo, por exemplo, se você aposentar por invalidez. Você teve uma perda de um membro dentro da empresa. Você continua recebendo o auxílio acidentário e aposentadoria por invalidez? Não, pessoal. A partir do momento que você é aposentado por invalidez, cessa, tá? O auxílio doença acidentário. E outra coisa, o seu contrato de trabalho, ele não é rescindido, ele fica suspenso, tá? Os direitos que você tem ali, muita gente, inclusive, às vezes tem tanto tempo de empresa, tem um bom dinheiro de rescisão, tem muita coisa para receber e não consegue, né? Porque foi aposentado por invalidez e esse contrato de trabalho, ele fica suspenso, né? E tem gente que até desiste de receber a aposentadoria por invalidez exatamente por isso, né? Muitos também porque passam a receber 60% daquilo que recebiam antes, né? Inclusive, nós estamos esperando aí uma decisão agora do Supremo Tribunal Federal para estar julgando se é constitucional ou inconstitucional, né? Depois da reforma da Previdência, o cálculo da aposentadoria por invalidez, passar a pagar somente 60% para um segurado. E antes da reforma, se passava de 90% a 95%, né? Então, está se esperando um julgamento com relação a isso. Nós estamos aguardando para trazer aqui qualquer atualização para todos vocês, tá? Outra coisa que, por exemplo, não precisa ficar aguardando, né? No caso, se você entrar numa empresa, mesmo que você ainda não tenha carência, né? Que são os 12 meses de contribuição, são doenças, né? Listadas pelo INSS, Ministério do Trabalho e Justiça. Nós temos vídeos aqui no canal, nós falamos, né? Doenças que podem aposentar. Não quer dizer que a doença, você tem a doença, você vai se aposentar. O que vai fazer você aposentar, é claro, é a incapacidade, é o grau de doença, né? Da doença, o que ela está te causando. Não é simplesmente você ter a doença que lhe dá direito à aposentadoria. É a tuberculose ativa, a rancenia, a alienação mental, a neoplausia maligna, a cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, uma cardiopatia grave, mal de Parkinson, depressão, lúpus, ansiedade, tentativa de suicídio. Essas entraram, essas últimas, entraram agora nessa lista, mas elas dão exceção para o segurado, né? Independente do tempo que ele tenha de empresa ou de contribuição, ele está livre da carência, tá? Se você tiver um dia de trabalho e contrair uma doença como essa, você já tem direito a benefício do INSS. Para vocês verem como informações como essa é muito importante, porque muita gente não sabe, né? Muita gente fica na dúvida, principalmente quando é acidentário o auxílio-doença, ou quando ele é um auxílio-doença comum. As perdas, os cálculos, os direitos são bem diferentes, tá, pessoal? Então, cuidado para você que está trabalhando, tá? A empresa vai fazer de tudo para falar que não, que ela não tem responsabilidade. Nesses casos, é bom você ter um advogado, guardar sempre toda a papelada, porque é necessário para você comprovar que você adquiriu a doença ou o acidente foi dentro da empresa. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Estão chegando aqui pela primeira vez. Eu espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha sido importante, tirou dúvidas, esclareceu, trouxe um conhecimento valioso, tá? Gostou? Dá um like, compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar atualizado com os nossos novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, eu sempre agradeço, né? Começamos a semana. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Um paz, saúde, prosperidade, alegria. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.